Música Essa parceria foi feita em função do acordo da Falcum, com o IBA, com a ABC, de criar um protótipo de colheita para pequenos agricultores. Música Essa colhedora que está sendo testada aqui, ela tem, é bastante idêntica a uma colhedeira automotriz. Porém, algumas diferenças por se tratar de um equipamento que está tracionado por um trator, para ficar perfeita para o trabalho no campo. E nós, através da Abrapa, da Amipa, tivemos a condição e a honra de ter esse equipamento para ser colocado à disposição dos produtores. Um modelo que está sendo ajustado às nossas condições de lavoura, às nossas condições de solo. E aqui nós estamos em uma área de algodão de sequeiro. Existem algodões com maior produtividade, algodão que vai ser preparado para essa colheita mecanizada. Música Em comparação com uma colhedora automotriz, a eficiência dela é a mesma coisa. Então, não precisa mudar muita coisa na eficiência de colheita, e sim nas questões mecânicas para receber o algodão. Todo mundo sabe que hoje o mundo está em crise. O consumo de fibras naturais caiu muito o consumo, os preços estão caindo. E o produtor precisa ficar na atividade agrícola. Quando os preços estão baixos, o produtor tem que procurar reduzir esses custos. E a colheita manual, ela significa até 50% do custo de produção. A gente pode reduzir isso em 10% e gerar mais empregos ainda para a região. Primeiramente, agradecer aos parceiros, a MIPA, o governo de Minas através da CEAPA, agradecer a Abrapa, ao IBA, agradecer aos organismos, a FAO, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, que também tem participação nesse projeto. e agradecer à Embrapa, Embrapa Algodão, por ter construído essa máquina, essa máquina que é um kit de colheita de algodão, acoplado a um trator que vai ajudar muito aos pequenos agricultores a uma nova forma de trabalhar na agricultura, minimizando os impactos do custo de colheita manual, que não é possível mais com um pequeno produtor. Obrigado. 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 Obrigado.